Fala pessoal da engenharia Elberano, tudo bem? Vou trazer mais um detalhe aqui de execução que é sobre usar o uso da manta asfáltica para impermeabilização muitos sabem que a manta é um ótimo método de impermeabilização tem um custo relativamente médio a alto mas que tem uma eficácia muito grande então eu estou passando esse vídeo aqui só para mostrar para você, por exemplo aqui, nesse detalhamento aqui o importante da manta aqui é justamente essa emenda aqui isso é o mais importante aqui da manta por quê? muitos executam uma manta asfáltica e na emenda o executor deixa ela solta deixa ela não fixada e o que acontece? naturalmente a água vem e cai por dentro e praticamente você acaba perdendo todo o seu trabalho de impermeabilização então, grande importância tem na hora de você executar uma manta asfáltica é o transpass que é geralmente em cima de lajes com mesmo muros aqui e também a emenda se esse transpass que são as emendas entre as mantas ou mesmo essa parte aqui da cola dos muros você praticamente perdeu a sua impermeabilização esse é um detalhe importante uma dica importante para vocês que executam aí executam aí as a manta asfáltica para impermeabilização até a próxima pessoal 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 tchau 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 tchau